Feliz aniversário, Beatriz. Calma aí que você sabe, sei lá, Vi. Depois do que aconteceu no Havaí, o Brasil vai ser obrigado a entrar na guerra. A gente quer se casar um com o outro. Não tenho aonde cair morto, meu filho. Foda-se. Ao agora, doutor, você vai conhecer a origem e a cura de todos os males. A senhora não queria me dar um presente? Eu quero um circo. Eles me amam, sei lá, Vi. O jornal diz que o cometa vai passar de novo pela Terra, Fred. Por que vocês nunca me contaram a verdade? Por que? Filho da puta. Quem não gosta de mim não sabe o que tá perdendo. Rua. Já. Rua! Não vai embora, não. O circo também é teu, Clarenda. Bye-bye, baby. Um atalho sequer, sei que ele vai me guiando, guiando de mansinho pro caminho que eu quiser, meu namorado. Amorado. 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 Amorado.